Passa para o Fred, a genisa, passa para o Fred, passou, o Fred caiu, GOOOOOOOL! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, GOOOOOOOL! É a final da Copa das Confederações 2013! No Brasil, Brasil e Espanha, no Brasil! Marca, no Brasil de Janeiro, 1 para o Brasil e 0 para a Espanha! Fred e Neymar entraram na bola, o Fred tentou o cabeceio, o Neymar passou para o Fred, o Fred caiu e depois o Fred fez um gol. É um ponto pessoal, até o próximo!